Olá pessoas do Bom Dia Rebores, eu sou a Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo. Desta vez nós vamos estar a falar de jogos de stealth na Xbox 360. Tal como aconteceu com a Xbox original, a grande maioria dos jogos desta lista estiveram também na lista de PS3, portanto eu vou ser muito breve, mas tendo-se aqui vários jogos que não foram lançados para a PS3, vamos falar de todos. Começando a nossa lista com os jogos que tenham elementos de stealth que também já estavam na PS3. Estamos a falar dos 007 com Quantum of Solace, 007 Bloodstone e 007 Legends que têm alguns elementos de stealth, algumas missões de stealth ou algumas secções de stealth. O mesmo acontece com os Tom Classy Ghost Recon Future Soldier e Tom Classy Ghost Recon Advanced Warfighter 2. Ambos têm este mesmo sistema. Sniper Elite V2 e Sniper Elite 3 marcam também presença na Xbox 360, também já falámos na PS3. Tomb Raider de 2013, Rogue Warrior, Metro Last Light, The Saboteur e também Crysis 2 e Crysis 3. The Chronicles of Riddick Assault on the Dark Athena também marcam presença. Mas destes jogos com elementos de stealth há 3 jogos que estiveram aqui uns de certa parte e outros de forma exclusiva, mesmo aqui na Xbox 360. Metro de 2013 que é parcialmente porque foi lançado para outras plataformas de nova geração, como é o caso da Playstation 4, mas na geração da Xbox 360 foi lançada apenas na Xbox 360 e tem alguns elementos de stealth tal, como Metro Last Light. E estou a falar também de Vampire Reign que foi inicialmente lançado com este, não apenas para a Xbox 360, mas teve a sua versão na PS3 com Altered Species Vampire Reign. Portanto, é aquele jogo que nós já tínhamos falado, que é um stealth espetacular, está num jogo espetacular de stealth, mas que estava presente na PS3 e que é estranho, muito estranho. Tem um stealth muito bom, mas o jogo é um bocado estranho e é um bocado mau, mas é isso. Perfect Dark Zero também está aqui presente na Xbox 360 de forma exclusiva, neste caso mesmo. E tem alguns elementos de stealth, apesar de não ser mesmo todos de stealth, tem alguns elementos de stealth. Mark of the Ninja é outro que podemos falar que está parcialmente aqui em exclusivo na Xbox 360, mas é porque foi lançado para a PS4 na geração seguinte e também só teve em exclusivo na Xbox 360 em termos da sua geração. Que é um indie bastante bom, nós somos um ninja e o stealth é muito importante aqui. Vamos agora falar assim muito rapidamente de jogos mais stealth que tiveram também presentes na PS3 e que os fizeram já a parte do vídeo da PS3. Estou a falar de Dishonored, este incrível jogo que agora pertence, a franquia pertence efetivamente à Xbox. Deus Ex Human Revolution, também um jogo espetacular com muitos elementos de stealth. Assassin's Creed, a franquia Assassin's Creed, neste caso com Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Revelations, Assassin's Creed 4 e Assassin's Creed Rogue. Fizeram todos presença aqui, embarcaram todos presença aqui na Xbox 360 de forma bastante também boa, não é? Tendo em conta que são os Assassin's Creed. A franquia Hitman também marcou presença com Hitman HD Collection, Hitman Absolution. Batman também esteve com Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City, Batman Arkham Origins, igual ao PS3. Estes jogos fantásticos com imensa ação stealth. Thief, exatamente a mesma situação, também esteve presente na PS3, tal como na Xbox 360. Watch Dogs, um incrível jogo focado em hacking e stealth, também está aqui presente na Xbox 360. Mas tivemos aqui dois jogos bastante interessantes de stealth que não estiveram na PS3, mas estiveram aqui na Xbox 360 e estou a falar precisamente de Tentuzee. Aqui é um jogo de franquia Tentuzee muito espetacular que não pôde estar presente na PS2, mas estive aqui presente na Xbox Tentuzee. Mais uma vez, Tentuzee a marcar presença, é uma franquia muito adorada, muito boa em termos de stealth. E é um jogo espetacular que é o Velvet Assassin. Neste jogo nós somos uma assassina e o jogo é mesmo stealth, stealth. Temos imensas secções onde nós temos que matar os inimigos de forma escondida, passar pelos inimigos sem nos vermos. Ou seja, literalmente um jogo de stealth brutal que merece muito a pena ser jogado. Passando agora para os titãs, a franquia Splinter Cell More conta uma presença com os mesmos jogos que a PS3, neste caso com Splinter Cell Blacklist e Splinter Cell Double Agent, mas esteve também aqui presente Splinter Cell Conviction, um jogo que saiu exclusivo para a Xbox 360 e que é espetacular. Mais um jogo Splinter Cell e como vocês sabem a ação de Splinter Cell é sempre incrível. Por fim os grandes titãs, Metal Gear Solid, neste caso um dos jogos não marcou presença aqui, que era precisamente Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, mas tivemos direito em Metal Gear Solid HD Collection, que conta Metal Gear Solid 2, 3 e Peace Walker na impressão HD e também Metal Gear e Metal Gear 2 que estão dentro de Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes e Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, esta Xbox 360 que teve direito aqui a alguns jogos, então não a todos, de Metal Gear. E foi este o meu rápido vídeo sobre os jogos de stealth na Xbox 360, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram já sabem, deixem o vosso like, comentem, subscrevam o canal e ativem as notificações. Até para o próximo vídeo pessoal, até para cima e até mais!